Olá, seja bem-vindo, aqui quem fala é Bruno Marinho e essa aula tem como objetivo apresentar o recurso de menus da ferramenta Minichat eu quero nessa videoaula te apresentar a possibilidade de você construir um menu interativo para o seu boot feito pelo meu Minichat conforme você está visualizando na minha tela, estou na página inicial do painel de controle do Minichat e para você conhecer o recurso de menus, basta clicar na seção de automatização conforme você está visualizando aqui na minha tela e clicar na seção Main Menu para você poder criar um menu para o seu boot inclusive aqui na direita tem uma pré-visualização que você pode ver como fica no seu boot então para você criar um novo item no seu menu, é só clicar aqui no menu item e poder editar esse menu, inclusive criar o seu título e criar ações específicas para esse menu então vou colocar aqui, cursos online ok, aqui eu tenho a opção de abrir um novo submenu por exemplo, eu poderia colocar aqui no meu submenu cursos de marketing digital aqui um outro menu cursos de marketing de afiliados apenas um exemplo e aqui eu posso selecionar ainda nos meus submenus ou no meu menu principal ações específicas, seja para enviar uma mensagem específica por exemplo, posso clicar aqui e criar uma nova mensagem ou selecionar uma mensagem que existe ou digitar um site específico então se a pessoa clicar no menu cursos de marketing digital ela vai ser redirecionada ao meu site aqui desenvolveti.com.br ok, bem simples confirmar aqui no outro menu, vou selecionar uma mensagem já existente aqui no meu flow vou colocar aqui essa mensagem exemplo olha só que legal então se a pessoa aqui no menu clica vai abrir esses dois submenus no primeiro menu ela é redirecionada para um site e para o segundo ela é redirecionada para uma mensagem específica então vou atualizar aqui o meu menu opa, deixa eu diminuir aqui vou colocar marketing de afiliados vai muito grande deixa eu atualizar o meu menu a gente vai conhecer agora na prática olha só que legal então a pessoa está aqui no message clica cursos online e já vai abrir os meus outros dois submenus vamos ver na prática para que você possa visualizar no próprio message clicar aqui no link na página inicial para ir para o link específico do meu message olha só que legal o meu menu aqui, cursos online tem a opção aqui, curso de marketing digital curso de marketing de afiliados e o meu objetivo nessa videoaula foi apresentar esse recurso para você criar menus interativos com o ManyChat e se você gostou da videoaula deixe seus comentários que a gente se vê na próxima tchau 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 tchau